Mais saúde com o mesmo dinheiro. Foi dessa forma que o ministro Ricardo Barros definiu os mais de um bilhão de reais liberados para o setor e para o atendimento à população a partir de medidas de gestão e eficiência no ministério. Extinguimos 335 cargos comissionados de livre nomeação, mais outros cargos que são cargos de funções gratificadas. Nós economizamos 50 milhões em renegociação de contratos. Reduzimos contratos na área de informática, utilizando softwares do portal de software público e deixando de desenvolver os mesmos que já estavam desenvolvidos, 80 milhões de reais por ano, e fizemos um esforço maior, evidentemente, na renegociação de preço dos laboratórios, na medida em que os laboratórios percebem que o governo está cumprindo seus compromissos pagando em dia, podem vender mais barato, não imutem no preço um eventual atraso no recebimento. Com a economia, os recursos vão ser reaplicados em outras áreas. Serão investidos 182 milhões de reais por ano em 99 unidades de pronto atendimento. As UPAs, que já estavam funcionando sem verba federal, 227 milhões de reais vão para incentivar a produção nacional de vacina contra meningite. 222 milhões de reais vão para a compra de medicamentos. São 7 milhões e meio a mais de remédios. 372 milhões de reais para 216 santas casas e entidades filantrópicas de saúde por ano, para prestarem 1.400 novos serviços de saúde. Essa liberação será capaz de nos dar um fôlego para que possamos manter o atendimento à população. O presidente Michel Temer lembrou que o governo já tinha desbloqueado mais de 6 bilhões de reais para o SUS. Ele disse que para assegurar o atendimento da população é preciso ter responsabilidade com os gastos públicos. Sem uma política fiscal responsável, a saúde não tem viabilidade financeira. Michel Temer também falou sobre o orçamento do ano que vem. O presidente disse que a proposta do governo já leva em conta o teto para os gastos públicos. E destacou que o Poder Executivo aumentou a previsão de recursos para a saúde, acima, inclusive, do mínimo constitucional. A proposta de orçamento prevê 115 bilhões de reais para a saúde em 2017. 1 bilhão e 700 milhões a mais do que o piso definido na Constituição. Este é o nosso compromisso. Asegurar mais recursos a serem aplicados numa gestão mais eficiente. E assegurar uma gestão mais eficiente que gerará mais recursos. Um ciclo virtuoso que une a responsabilidade no uso de bens públicos e uma saúde pública de maior qualidade.